é parabéns galera não repara esse óculos é modelo feminino porém estou aqui de preto simbolizando o luto parceiro o luto que o brasil está por causa da covardia que fizeram com esse cachorro com esse cãozinho mano o que que leva o ser humano a da veneno a tentar matar um bichinho só porque estava no mercado que mal um cãozinho daquilo oferece a um ser humano ao ser humano cara sou mais mil vezes cadastra esse cãozinho do que muito ser humano por aí e porra como se não bastasse da veneno tentar matar o cara vai lá e porra e mata o cãozinho apaulada ainda alega que estão alegando que a ordem parte de algum superior e porra mesmo que tivesse partido parceiro de algum superior parceiro ninguém tem o direito de tirar a vida de nenhum animal não ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém porque porra os animais mano os cãozinhos são os melhores amigos do homem porra é assim que o homem agradece a fidelidade do cão fazer essa covardia deixando o bichinho como todo 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 esquartejado sangrando muita vontade que fizeram com esse cãozinho não merecia isso parceiro agora eu vou mostrar aqui um cara que veio diretamente do estado islâmico ele ficou indignado com o que aconteceu é olha o que ele fala galera agora ele vai fazer uma oração ele está orando está orando pela alma da cadelinha a cadelinha que que foi assassinada brutalmente ele está agora pedindo aos céus porque na religião dele né eles prezam muito pelos animais ele é um cara muito credo olá o meu nome é abdala abduda estou muito triste com isso está acontecendo estou muito nervoso isso foi uma forma brutal que fizeram com essa cadela eu não aceito esse tipo de covardia isso aqui ó é o que eu faço isso aqui eu faço na minha terra lá eu decapo eu uso a faca para cortar a cabeça de quem faz isso ele repetiu de novo ele demonstrando eu pego essa faca e corto a cabeça dele esse segurança não adianta falar que foi alguém que mandou fazer eu não acredito em você eu vou decapitar sua cabeça faça isso lá no estado islâmico pra você ver não estou gostando nada disso olha só vou te falar não tem nada a ver comigo é o decapito comigo é assim eu não gosto de covardia com animais eu prezo pelos animais eu furo odeio mas já tá vendo a indonésia na indonésia eu tomei assim eu furo eu matei um assim eu falei saudação saudação vamos cantar meu Deus meu Deus me abençoar e cuida de saca dela e eu perdoe eu matar esse cara entendeu Calma a paz de Deus Então isso foi assim assim que ele falou Obrigado.